As alterações começam a ser implementadas no Jardim Novo Mundo já na próxima terça-feira. Faixas de aviso da Secretaria de Mobilidade foram instaladas na região. Serão três tipos de mudança. A primeira delas é a ampliação da rotatória do Terminal Novo Mundo. O espaço para os carros e ônibus ficará maior. A segunda alteração é nas ruas Blandina Garcia e José Monteiro, que passam a ter sentido único. Também serão construídas três rotatórias na região. Duas na avenida Buenos Aires, em cruzamentos problemáticos com as avenidas Juiz de Fora e das Pirâmides. O objetivo dessa intervenção é uma só. Levar uma qualidade de vida à população daqueles bairros, segundo o bairro mais populoso da capital. E também evitar acidentes, cuidando e zelando sempre da vida da população. Só no mês de março, duas pessoas morreram em acidentes nesses pontos. Trabalhadores da região acreditam que só a rotatória não resolve o problema, que é o de alta velocidade. Só vai piorar. Por quê? Porque você está vendo aqui o fluxo de carro, entendeu? Se fizer uma rotatória aqui, os caminhões que vêm descendo, não sei se vocês pegaram o filmático, os caminhões vêm descendo em alta velocidade e carregados. O que vai acontecer? Batida um atrás da outra constante. Resolver 100% não resolve não, mas já ameniza, né? Já ameniza. Porque é melhor do que está, né? O secretário não descartou a possibilidade de instalação de lombadas eletrônicas na avenida. A gente pensou nas rotatórias, nessas intervenções que visam levar essa qualidade de vida, mas nada impede a gente continuar monitorando esse fluxo de trânsito para que em próximos meses fazer outras intervenções. Terão um pouco de desgaste momentâneo durante essas obras, durante esses serviços que vão ser feitos pela SMM e pela CINFRA, mas logo os trânsitores vão passar e os benefícios vão ficar para a população. A prefeitura também anunciou a aquisição de um software para a implementação da chamada Onda Verde de forma automática aqui em Goiânia. Hoje, a sincronização dos semáforos é feita manualmente. Se o equipamento estraga, por exemplo, o sincronismo é perdido e precisa ser refeito por um técnico. Uma das prioridades que a gente pediu foi essa Onda Verde, foi a ressincronização dos semáforos. Então, assiste a Tobriã, T63, Castelo Branco, as principais vias T4, etc., que são os principais gargalos hoje de Goiânia, já estão ressincronizados. Mas o trabalho não para. Mesmo não tendo ainda estrutura, mesmo não tendo servidores suficientes, a gente tem trabalhado muito com o que tem para levar essa qualidade de vida ao condutor. A Secretaria de Mobilidade também quer dobrar o número de lombadas eletrônicas em Goiânia, chegando a 862 equipamentos eletrônicos de fiscalização. Uma licitação deve ser lançada na próxima semana. Mas, primeiro, a administração pública está resolvendo um problema. A empresa contratada atualmente desligou todos os equipamentos da cidade por falta de pagamento. É uma falta de certificação da Controladoria Geral do município. É um processo antigo, de 2017, deveria ter sido licitadas essas lombadas lá atrás. Mas, enfim, assumimos o problema, comunicamos à empresa que a gente estava achando uma saída para essa problemática. Não é falta de dinheiro, não é falta de orçamento, é uma falta de critério legal, de certificação legal pela Controladoria. A Controladoria certificou hoje e nós acreditamos que ainda hoje conseguimos já iniciar o pagamento dessa empresa que está em atraso, já regularizando no início da próxima semana. E eu espero que essa empresa possa religar as lombadas eletrônicas tão importantes para a manutenção da qualidade de vida e evitar risco de acidente dos cidadãos na mesma velocidade que ela desligou.